Bota nesse mundo, não fodei de te parar O que é foda isso aqui? Batalha da Linear Gol, gol Levanta a mãozinha geral, minha família Que o PH vai puxar o brito aqui pra vocês Fiquem felizes da melhor forma Passar vai aqui para os MCs Em primeira semifinal na casa, hein família Geral com a mão pro alto, mano Boa, geral com a mão pro alto Aqui também, fora E a galera está tudo com vocês Tira a mão do copão Aí no Interestadual Esse cara, mano, o maior vitality Os caras colocam o beat pra ele, mano Tape, mano Mas caralho, eu matei Se matei, se matei Pode deixar que hoje eu tô pra esse ataque Eu tô pra bater igual ao outro pra fazer sem sentir o baque E é por isso mesmo que o caminho tá estreito Camila ZTT joga a responsa no meu peito E eu vou jogar todas as rimas na sua mente E eu vou plantar esse solo como semente E hoje eu vou matar dois MCs inconsequentes Se a gente chegar aqui, vocês correm na nossa frente Não, a gente vai ficar porque nós vai te amassar É nesse momento que eu me concentro e vou ganhar E é por isso que hoje eu bato no seu lobo Mata a responsa no seu peito Como se o seu peito é de pombo Como que fica? Se essa fase eu garanto que eu passo Você tem brito de pombo e a choqueira de aço Então, vamos ver, é 880 É bala do seu peito Vamos ver se ele aguenta Não aguenta, nós espanca Porque hoje é dois tiros no peito da pomba branca Você não entendeu que eu fiz a letra Então pra fazer a paz hoje em dia vai ter que ser das pombas pretas As pombas pretas eu te mato igual que zumba Não entendo o preconceito se preta for de macumba Ai, mas tá entendendo que eu te mato no caminho Me mata igual o Alonso Eu te rogo no Pelorio, caralho Garanto que não vai jogar São palácias E o que yoga sabe fazer é falar Por isso mesmo é sem ideologia Nem mago meu te mato Depois retorno após 7 dias Ah, ele falou da pomba branca Mas não é nesse momento que eu julgo o Dereck espoica E é por isso que hoje nós te enterros Se a pomba é barroica, você não dá migalha Mas quando tem guerra, você pede pra ela acabar Seu cuzão E você perde para a sua própria dimissão Me rouba lá no Pelorio Mas não me vence primeiro Se comporte que está aí vindo da transguarulhense Eu já saí vivo Não acham tão ridículo Quando é aqui, eu acho que eu vou ter com título Não é não, baraca Mas você sabe que esse é o esforço Pronto no Pelorio Que eu vou com a navalha no poço E aí, vamos melhorar Muito obrigado Satisfação geral Vamos melhorar, gente Vamos melhorar Quem começou aqui foi o Jorginho, certo? Você sabe quando o Jorginho começou? E queramos ouvir muito barulho E façam muito barulho Porque eu sou gás e mais da dupla do... O Jorginho Gostou, Palminha? Me façam muito barulho Porque eu sou gás e mais da dupla do... O Yoga Pelo amor de Deus, minha família Vamos gritar, mano Ae, vamos pedir um aqui por gentileza, mano Momento importante, vou puxar mais uma vez Lembrando o Jorginho como estão certos Façam muito barulho Pra quem gostou de ver a dupla do Jorginho Agora, muito barulho Pra quem gostou de ver a dupla do Yoga Jorginho fica proz 1 a 0 Mas a nós está perdido, certo? Por que? Tudo que vai VOLTA! Tão tão viva, mas cês tão acanhado, mano A casa é nossa, joga a mão pro alto, minha família Joga a mão pro alto a todos vocês Muito obrigado, mãozinha pro alto Tô vendo aqui desse lado também Tô te vendo, tô te vendo, caos Joga a mão pro alto pro parceiro Você também, meu parceiro Muito obrigado, o próximo vai cair DJ, é tudo no seu Ajude, hein Ajuda os ambulantes, hein VOLTA! 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 Boca no queixo ele desce Pouca no queixo ele cai É pra lá que vai Pouca no queixo ele desce Pouca no queixo ele cai Toca no que se ele desce, toca no que se ele faz Porque tem que ir lá que vem, é pra lá que vai O assunto era peloninho e a situação já ficou feia Cuidado, eu sou Pedro Bala, os capitão de areia Cuidado com os capitão de areia Nesse momento que nós postos dentro pra viatura lá do nascimento Tá entendendo? Esse é o argumento que eu te mostro Sou tipo monstro, nessa batalha eu já demonstro Volta depois de sete dias, que me aburra E que essa porra é igual vacina, semana que vem tem outra surra Não, semana que vem não tem outra surra Se essa porra é igual vacina, semana que vem tem outra cura Na sua frente, e o nome disso é o que é cultura Se você não aprimora o nome, se toma tortura Eu lembro bem, por isso meu freestyle é esperto Todos meus demores eu converso e vejo perto Por isso eu sou um moleque esperto Você é o capitão de areia, de frente com o cara do deserto Cara do deserto, cara do deserto Sou tipo cabaiama, um muro de concreto Você falou de cura, e é por isso tem cacho Aqui a batalha de rima, o PS tá lá embaixo Não, vou matar nesse brin, depois da surra desses dois Pego o soro da UTI Porque vocês vão cair, e agora eu vou mostrar Você é o muro na porrada que eu cheguei pra te quebrar UTI, eu não gosto, eu acho que cê tá fugido Que na fila do SUS, nós morre sem ser atendido Cê falou de cura, eu te mato nesse ventre Minha doença é hip hop, eu vou ser doente pra ser Pra quem age igual você eu só vejo indiferença Porque cê não tá vendo a sua velha e sua crença Você não tá vendo a sua própria ausência Cê é um pau no cu que tá tratando o rap como se fosse doença O rap é a doença e a cura A mesma perciosa que a pertença e a tortura E é por isso que hoje é na nuca Se o rap é doença, eu não vou me curar nunca O que sua dupla falou e você repetiu Mas no final você embalou Lembra que a suta era macumba, você que é o remédio Sem existir doença, eu vim com a cura preto pelo Muito obrigado, muito obrigado Chegou na polícia, certo? Altamente computado Família, agora quem começou aqui desse lado Foi o Ioga e o Derek Façam muito barulho Pra quem gostou das umas da dupla do Ioga Vou puxar de novo, hein? Veja as pessoas atentas aí Olha o foco na votação Gritou pra um, não grita pra outro Façam muito barulho Pra quem gostou das umas da dupla do Ioga Certo, altamente computado Agora, muito barulho Pra quem gostou dos versos da dupla do Jorge Vem, ajuda o monaco É, solta 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 HIP HOP Não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar HOP Não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Choro Como? Mata ele, cara Sem maldade pra mim você é um cuzão Assunto era vacina, doença e injeção Mas o caroizão, uma benzetacil Que chuta sua bunda lá pra puta que pariu Então me chuta, eu tô na linha Na puta que pariu, eu rio e ganho outra folhinha Então fica na sua, que pra mim isso é camarada Pra mim você é um cuzão, pra mim você não é nada Eu não sou nada, eu não sou nada não Mas aqui nessa casa fui o maior campeão O que ele não entendeu que eu tenho opções Você fica com as folhinhas, eu fico com os corações Ai, que papo bonito, bonito Eu gosto de amor, eu quero arrancar grito Você é o maior campeão nessa palavra Essa porra é a sua casa, você ganhou porque eu não tava Ganhei porque eu não tava, essa que é a frase E o dia que eu te eliminei foi na primeira fase Você não entendeu, vai ser descer a trégua Apoiou tanto quem tá sofrendo de aminência E quando eu te bati, foi novembro ou dezembro Quem na arte, não é estudante, não é... Caralho, nem lembro E aí, tá entendendo o que é importante? Me ganha conta quem é importante, tu hein Ela é forte Que mentira, que mentira, rapaz, eu tô improvisando Ele parece o dono das coisas que tá inventando Ah, eu entendi, ele é cênico Nunca ganhou nada, se tá sofrendo porque é esquizofrênico Parceiro, se for falar de carteirada Se eu puxar minha, você deixa a sua guardada Nunca ganhou nada, deu pra entender Um ano em São Paulo e ganhou mais do que você Pessoa topa Parabéns, MC Segura, DJ Vamos lá, momento importante então Decisão final Façam muito barulho Olha o foco, muita gente conversando E façam muito barulho Pra quem gostou das imagens do Caralho Agora, muito barulho Pra quem gostou dos versos do Yoga Yoga é o primeiro finalista da noite, rapaz Vamos passar muito barulho, vai sair Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá